Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o nome que conhece, né? Que é o Márcio que tá falando E a gente tá nessa maratona aí pra fazer mil reais com 10 reais A gente tava avançando, aí tomou um stop no vídeo passado E esse vídeo agora a gente vai tentar recuperar esse stop, né? Pra ver se a gente continua avançando E é isso aí Vamos ver quanto que a gente tem que fazer de meta hoje Vamos ver se a gente consegue comprar essa matinha Beleza, pessoal? Não esquece de se inscrever no canal aí, de dar um like não Fazendo um favor, isso ajuda A gente incentiva a gente a divulgar mais, né? Fazer mais conteúdo pra vocês Beleza? Vamos ver como é que a gente vai fazer hoje Que ele tem que fazer Hoje a gente tem que fazer dezenove a quarenta e nove Para esse valor que a gente tava Tô buscando 10% Antes eu tava buscando 15% E 10% 15% de stop E 10% de win Talvez mais pra frente Se eu ver que tá patinando muito Eu vou começar a fazer isso de novo Porque Você botando um stop um pouco maior Tem mais chance de fazer win, entendeu? Se eu botar assim Valores iguais de stop e win Eu não costumo trabalhar assim não Dá um pouquinho mais de trabalho Mas vamos ver o que que dá Se eu ver que tô avançando assim Beleza, a gente continua Agora se não Não der pra avançar Aí eu vou aumentar pra 15 ou 20 Entendeu? O ruim de eu colocar pra 15 Que não vai bater com os valores da tabela Dá valor diferente Agora se eu colocar pra 20% sim Aí de stop Aí vai bater igualzinho Entendeu? Por exemplo Se fosse parar com 20% de stop hoje Pararia com 14,64 Entendeu? E 10% continuarei 19,49 Mas você tem mais chance É mais arriscado Mas você tem mais chance de fazer a meta Então vamos ver o que a gente consegue fazer na plataforma Agora não é Tão início de horário Que eu não gosto de operar início de horário Mas também não é tão tarde Agora São 6 e 17 Normalmente eu gosto de entrar A partir de 1 minuto 30 30, 40 Eu gosto de entrar Que é um horário que A plataforma costuma ficar melhor de se operar Não tão volátil e trola menos Mas vamos ver se a gente consegue operar agora Ver como é que tá o gráfico Vamos que vamos Olha Enquanto eu fui lá Na Na planilha Já pagou 2 brancos Vou mostrar aqui pra vocês A barra de progresso Entendeu? Tava às 10h66 Deu um ótimo vídeo Eu continuo Eu não fiz nenhum tipo de operação aqui Em off Entendeu? Então Isso também é pra ser transparente com vocês Pra ver que eu não tô fazendo operação escondida Não falei nada desse tipo Beleza pessoal? Então Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos ver esse 1zinho aí Mas esse 1zinho aí Ou vou puxar o que é vermelho Ou o que é preto Aqui ó 11 e 1 puxou o branco Mas não foi o 1 que puxou Aqui ó Esse 3 aqui já puxou o 4 também Então provavelmente foi ele que puxou esse branco aqui ó 3 casas depois 4 casas depois Era pra ter mandado no 4 Vou ficar de olho nesse Ficar de olho nesse Ficar de olho nesse 3 aí Agora acho que parece que tá Mais ou menos Aquele branquinho ali Dá pra ter o ativamento Tenta ver esse padrão que bate Nem entrar muito alto não O padrão que bateu Olha Dá o que Deixa subir Fiquei imaginando dela mandar os 3 e pouco Aqui igual mandou Aqui Vou mandar uns 2 e pouco E des dúvidas de dúvida Melhor tirar um pouco baixo do que Perder a entrada Olha Tem que ter um horário bom de branco Vamos ver se ele continua É Agora Posso acessar realmente que esse 1 aqui tá Puxando branco tá E aí Dando de dúvida Olha ali o padrãozinho Bateu de novo Aqui embaixo dessa vez Tá mais uma aqui Acho que não vou pegar mais ela aqui não 2.10 Tá bem feio Olha o brancão aí Olha o brancão aí E o 2 É o 1 que tá puxando 2 2 é próximo Então Vamos ver se bateu a meta 2 19.49 Então Bateu uma meta Vídeo até que foi rápido Normalmente a gente demora entre 15 e 20 Podia ter entrado mais uma vez aqui Mas Vamos ver se eu paguei o outro branco aqui Tá na horário bom pra branco Aí Paguei o outro branco hein Quase hein Beleza pessoal Esse foi o vídeo Entendeu pra quem ficou aqui Fique Quem viu até aqui né Fique com Deus Entendeu Não esquece pessoal De inscrever no canal E divulgar Se puder Fazendo um favor Beleza Obrigado pessoal Até o próximo vídeo Espero vocês lá Ah Antes de terminar Esqueci de mostrar Minha barra aqui né 10.68 Valeu Valeu Tchau 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 Tchau